Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 26 de outubro. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos. Com a PEC, o governo evita que as despesas cresçam mais que a inflação. Foram horas de discussão e a oposição não perdeu a possibilidade de retardar os trabalhos. Requerimentos pediram a votação, por exemplo, de cada artigo da proposta de forma separada. Todos rejeitados pelo plenário da Câmara. E depois de 14 dias do primeiro turno, o texto base da PEC foi aprovado em segundo turno pelos deputados. A proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos foi aprovada em segundo turno pelos deputados com larga margem aqui na Câmara. Foram 359 votos favoráveis e 116 contrários. É a confiança que a base está unida, coesa, mas principalmente essa unidade é pela importância de matérias como essa para o futuro do país. O chamado novo ajuste fiscal vai durar 20 anos e vai limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Inclui os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pela proposta, educação e saúde passam a seguir a regra a partir de 2018. Já todos os outros setores do governo só poderão aumentar os gastos no ano que vem pela inflação prevista para este ano, que é de 7,2%. A norma poderá ser alterada pelo presidente da República a partir do décimo ano, mas apenas uma vez a cada mandato. Agora, o orçado vem o financeiro. Qualquer despesa primária que for votada nesta casa, o que o governo mandar, vai ter que anular a outra. Tudo vai ficar no limite total de gastos. Aquele poder que não cumpriu o limite no outro ano tem vedações. Então, os próprios gestores de todos os poderes vão pensar duas vezes. Vou fazer um prédio maravilhoso, opa, mas vai ter que botar funcionário e o meu limite de gastos estourou. Vamos agora conversar com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto, para saber como o governo recebeu a notícia da aprovação da PEC. Thaisa Dias, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Ontem à noite, logo após a aprovação na Câmara da PEC, que limita os gastos públicos, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, conversou com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, o presidente Michel Temer agradeceu a aprovação em segundo turno do texto principal da proposta. O porta-voz disse que na avaliação do presidente, o resultado reafirma a convicção da sociedade em manter responsabilidade com as contas públicas e representa um consenso sólido sobre o rumo a seguir no país. Temer ainda ressaltou que o governo preservará os investimentos em saúde e educação. Vamos ouvir um trecho da mensagem do porta-voz Alexandre Parola. O Brasil que se vai desenhando a cada dia e a cada votação é um país que entende que as responsabilidades fiscal e social representam os fundamentos da recuperação do emprego, do crescimento sustentável e da construção da real prosperidade a ser partilhada por todo o povo. A responsabilidade fiscal, sobrinho-presidente, é uma das formas de respeito com os impostos recolhidos dos trabalhadores e do empresariado em geral, que devem ser usados com eficiência e transparência em benefício de todos. O presidente Michel Temer observa ainda que ao longo de todas as conversas mantidas com os deputados, deputadas e lideranças políticas, deixou sempre claro que setores essenciais com saúde e educação são e serão preservados pela PEC e por um governo que faz do investimento social responsável ponto inarredável de suas prioridades. Mais de 3 mil cargos já foram extintos pelo governo federal com a reforma administrativa. O balanço foi apresentado pelo Ministério do Planejamento. O objetivo da extinção de cargos comissionados e funções gratificadas é reduzir os gastos com folha de pagamento. Da meta de extinguir 4.300 cargos, anunciada em junho, 3.290 já foram reduzidos, o que representa 76% da previsão inicial. São 2.630 cargos de direção e assessoramento superior, as DAS e 660 de funções gratificadas. Segundo o governo, o número de cargos comissionados ocupados é o menor da administração pública federal em mais de 10 anos. A redução até agora desses 3.290 cargos implica uma redução anual de 176 milhões de reais. Quando nós alcançarmos a meta total, a previsão é uma redução de 230 milhões por ano. O desligamento das TVs analógicas no Distrito Federal e cidades do entorno, que seria hoje, foi prorrogado para o dia 17 de novembro. Quem explica para a gente o motivo é a repórter Mara Kenupi, que está ao vivo na esplanada dos ministérios. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Bom, o desligamento da TV analógica aqui no Distrito Federal foi adiado porque uma última pesquisa feita pela Anatel apontou que menos de 93% das residências estão prontas com TV e conversor para receber o sinal digital. E por que 93%? Porque esse é o percentual mínimo exigido para que o sinal analógico seja desligado. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim no dia 26 desse mês e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. E lembrando que quem faz parte do Cadastro Único, como os beneficiários do Bolsa Família, tem direito a um kit conversor de graça. Basta ligar para o telefone 147. Renata, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações ao vivo, Mara. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho